O prazo final para que donos de bares e restaurantes façam adesão ao programa emergencial de retomada do setor de eventos termina na próxima sexta-feira. É a última oportunidade para que esses estabelecimentos sejam beneficiados com uma redução de carga tributária e melhoria no fluxo de caixa. De acordo com a Brasel, a adesão é obrigatória, mesmo para as empresas que já se beneficiaram da primeira fase do programa criado para apoiar a recuperação do setor de eventos e alimentação fora do lar durante a pandemia. Mais informações no site da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Assim como o IPVA, o licenciamento é uma taxa anual que todo proprietário de veículo precisa realizar o pagamento para ter o direito de transitar com o veículo. A repórter Selma Souza está aqui já no telão e vai trazer mais informações ao vivo para você. Olá Selma, boa noite. Oi Gilvan, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal do Estado. Muita gente fica com dúvida porque existe o licenciamento anual e também o IPVA. Para falar justamente qual a diferença entre essas duas cobranças, a gente conversa com o César Costa. Ele que é gerente do IPVA da Secretaria de Estado da Fazenda, porque de fato, muita gente acaba inclusive esquecendo de pagar o IPVA, porque acha que pagando somente o licenciamento já está isento. Boa noite. Boa noite. O IPVA é um imposto. O licenciamento é uma taxa para ter o seu veículo regularizado. Você só consegue fazer o licenciamento do seu veículo se o IPVA estiver pago. Se você tiver algum débito de IPVA, aí o DETRAN consulta sempre na emissão do DUA a Secretaria da Fazenda para dizer quais são os débitos que aquele contribuinte tem. Porém, nós trabalhamos em conjunto com o DETRAN para a cobrança, através do DUA, onde o DETRAN envia no início do ano para os proprietários de veículos, o DUA contendo o IPVA, contendo a taxa de licenciamento, e em caso você tenha infração de trânsito, também vai tudo ali, o pacote completo, certo? Isso facilita, né? Facilita muito. Então, você pagando está em dias. Se você quiser pagar também só o IPVA com 10% de desconto, você tem até o último dia útil do mês de março. Efetua o pagamento do IPVA, lembrando que na data de vencimento da sua placa, você deve efetuar o licenciamento do veículo. Aconselho, aqueles que querem pagar com desconto, já aproveita e já paga tudo, porque fica despreocupado. Muita gente paga o IPVA com desconto e esquece do licenciamento, achando que já está em dias. E aí, sofre surpresas quando vai e pega em uma blitz. Pois é, já perguntar justamente isso. Os transtornos são muitos, né? Exatamente. E se você tiver com o licenciamento atrasado, seu veículo vai ser recolhido, não pela falta de pagamento do IPVA, mas pelo licenciamento atrasado. Vai ter uma multa, seu veículo vai ser apreendido, e é tudo um transtorno, né? E a falta desse pagamento também acaba gerando juros e multas. Isso mesmo. Tanto para o IPVA como para o licenciamento. Ou seja, não tem jeito. Tem que pagar, adianta, paga tudo junto que fica muito mais fácil. Com certeza, né? É por isso a preocupação do Detran de já acompanhar a cobrança do IPVA com desconto e encaminhar o DUA já com todos os débitos da pessoa para que ela possa regularizar. Obrigada, viu, pela sua participação conosco. Ou seja, facilita a vida, paga tudo junto para não esquecer, porque em meio à rotina, à corrida, sempre acaba esquecendo de pagar alguma conta. Gilvan? É verdade, obrigado, viu?